O Campeonato de Stockas teve outra prova ontem em internados, venceu o paulista Paulo Gomes. Passa a outra, passa a Ingo Hoffman e vai para a primeira posição, Ingo Hoffman em primeiro. Está vencendo o arrecimento, apontado o Mano Chico Serra. Vem para subir a reta pela última vez, ele vai ser o primeiro a via quadriculada, vem Cacá Bueno, vitória de Cacá Bueno. Rubens Barrichello, para fazer história também no automobilismo brasileiro. Daniel Serra é tricampeão na Stockas. E vem para celebrar, para comemorar Gabriel Casagrande. Olha lá para a laje da casa da Voz Aura e olha para aquele menino que sonhou muito naquela laje. Pode chorar Rubens Barrichello, pode chorar que o bicampeonato é seu.